A casinha branca O Rio, o Paraná O Paraná é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar O Rio é o da janela Isso na capela, pra nós dois rezar Quando é dia de festa Você põe o seu vestido de algodão Quero o meu chapéu na testa Para arrematar as prendas do milhão Levar o cedo e cascar lá atrás da posição Pouco o meu carbo listrado Uma flor do lado, meu chapéu na mão Pouco o meu carbo listrado Uma flor do lado, meu chapéu na mão A casinha branca Lá do pé da cena Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio, o Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza, você vai gostar Bem pertinho da janela Fez uma capela, pra nós dois rezar Quando é dia de festa Você põe o seu vestido de algodão Pouco o meu carbo listrado Pouco o meu carbo listrado Para arrematar as prendas do milhão Sei que vou levar o cedo e cascar lá atrás da posição Pouco o meu carbo listrado Uma flor do lado, meu chapéu na mão Pouco o meu carbo listrado Uma flor do lado, meu chapéu na mão A flor do lado, meu carbo listrado